Central de Polícia de Arapiraca, manhã de segunda-feira. Eis que no plantão das últimas 24 horas, do domingo para essa segunda, um fato inusitado e de pura audácia aconteceu aqui na capital do Agreste, Lagoano. Noite do domingo, o morador de um condomínio que fica no bairro Bom Sucesso liga para uma pizzaria para pedir um lanche. Quando o entregador vai fazer a entrega dentro do condomínio, ele entra no local sem autorização da portaria e trafega na contramão em alta velocidade, colocando a vida de pessoas em risco. Faz a entrega do lanche, no retorno à mesma situação. E aí o rapaz da portaria pediu para que da próxima vez ele pedisse a autorização e andasse na rua correta e em baixa velocidade. É isso que o entregador, muito audacioso e petulante, não gostou da conversa. Saiu na frente do estabelecimento e o resultado é que colocou a mão na cintura e puxou um 38 desse tamanho. Diz, tá de brincadeira, tá folgando comigo. O rapaz comigo é aqui na base do 38ão. Ih, que a coisa não ficou boa. Ameaça para o cidadão que estava cumprindo, enfim, com a missão dele, trabalho da portaria. O entregador foi embora, mas o endereço do estabelecimento ficou com o rapaz que fez o pedido, com o condomínio. Moral da história, a polícia militar foi acionada, foi ao estabelecimento comercial, e identificou o entregador e foi preso em flagrante. Pois é, com a arma de fogo dentro do baú de entrega do estabelecimento comercial. Trazido aqui para a central de polícia, quando puxaram a ficha do rapaz, três passagens por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Como se não bastasse, ele com carteira registrada na pizzaria que fica no bairro Planalto, no entanto, não tem a CNH, ou seja, a habilitação para trabalhar de forma regular como entregador. Aí gerou uma baita de uma confusão, e o resultado é que o homem preso em flagrante está aqui, na carceragem da central de polícia, mas a gente fica cá fazendo as contas dessa situação. Primeiro, o camarada, enfim, com a ficha criminal extensa. Três oportunidades, três ameaças, três situações irregulares com arma de fogo. Como se não bastasse, ele, carteira assinada no estabelecimento comercial. Será que o dono não se deu conta de que para trabalhar de entregador precisa de habilitação? Agora, toda essa confusão será resolvida na audiência de custódia. Será que o juiz vai colocar esse valentão na rua para continuar trabalhando como entregador, sem carteira assinada, e tudo dele se resolve na base da ameaça e do calibre .38? É bom que os porteiros dos condomínios e dos residenciais fiquem com as barbas de molho, porque o rapaz é valentão, o homem é brabo e não tem conversa com ele na base do .38. Mas aqui na central de polícia, no estante, fica mansinho. É bom que tome um refresco para acalmar as ideias e não sair mais ameaçando pessoas por aí afora com um 3-8 na cintura, como se estivesse no filme de Bang Bang. Imagens de Antônio Pinheiro, da central de polícia de Arapiraca, reportagem Walter Gomes.